Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Estamos aqui na rodovia Gladys Bernardes Minhoto, no sentido Tatuí, aqui já é a cidade de Tatuí, né? E nós vamos dar uma conhecida, uma cruzada, não cruzar, né? O bairro Enchovia e nós vamos terminar o vídeo lá na SP-127, entendeu? Então você pode continuar reto ali e cair na SP-127 ou vem por aqui. Vamos ver como é que tá a condição da via aí, tá pessoal? Porque eu não lembro não. Vamos ver aí, que eu lembro que quando eu vim aqui no verão, a última vez, tava, como é que fala? Tava bem bagunçada, né? Vamos ver agora aí se arrumaram, se continuar um, enfim, né? Vamos lá. Então vocês já entram por aqui, olha aí que legal, já pega aqui, nós vamos cruzar, é um bairro de Tatuí, né? Um bairro da cidade de Tatuí. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa. É, é isso mesmo, nós vamos cair lá embaixo, vem ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Deixa eu só olhar aqui que o mapa saiu do ar aqui, pessoal, só um minutinho. Pronto, eu olhei aqui, pessoal, que o GPS do carro tá meio bobo aqui, meio estranho. Aí a Joyce olha no, ela falou que olha no 4G, né? Vamos lá. Da última vez que eu vim aqui, ó, acho que o pessoal jogou, o próprio morador jogaram coisa aqui no meio, porque ela tava muito, ela tava assim, sabe quando a água vai fazendo erosão? Tava nesse sentido. Então, é, aí tava ruim pra trafegar. A última vez que eu vim foi bem lá no meio do ferrão, na chuvarada. Então vamos ver agora, como é que ficou aí. Da estrada, é, parece um rio do meio. E aqui no GPS tá dizendo agora, rua João Floriano Silveira, tá ali. Vamos ver aí, a gente tá no ponto alto aqui, hein? É uma interligação, vamos dizer assim, né, informal, entre as duas rodovias. Ali é pedagiada, quem for por Itapetiringa por ali, vai pedagiada ali, não tem jeito, né? Por isso que é bom vir aqui pela Gladys, entre Itapetiringa e Itapetiringa, você não paga pedágio. Nesse momento, 14h30, tá carinho ali, viu? Ó, essa descida aqui, pessoal, costumava ter problema de valeta ali, né, daquelas valetas de erosão, sabe? Tinha que passar bem devagar. Olha, melhorou, melhorou, jogaram um bom cascalho aqui e deram uma acertada. Até agora tá melhor, tá? E tem essa descidinha aqui que você tem que ir com um certo cuidadinho, vamos dizer, né? Mas é legal aqui, já é o bairro enxovia aqui, né? É, vamos lá. Eu olhei o mapa porque eu vim só uma vez, que foi no começo do ano, e depois tô vindo agora, né? Aí eu falei, deixa eu dar uma recordada, né? Lembra? Ó, aqui, ó. Aqui tinha umas valetonas. Aí tá até um pouquinho, tá? Mas tá melhor. É, vamos jogar um pouco de cascalho aqui, ó. Essa descidinha aqui, você vai ter que descer a 20h por hora, que é a velocidade nossa atual aqui, tá? Ó, tô até chacoalhando a minha voz. Aí você vem com calma, tal, porque eu já vi ônibus passando aqui. Pode vir no sentido contrário. Aí tem essa descidinha aqui, ó. 20h por hora, 25h aqui, tá? Não dá mais que isso. Pronto, ó lá. É só ali mesmo. Mas deram uma arrumada. Tem uma pontinha clássica de madeira aí, pessoal. Aqui você corta, ah, a zona rural, né? É meio urbano, meio rural. Porque eu não sei se vocês estão notando aqui, ó. Nós estamos cruzando o bairro, como eu falei que a gente ia fazer. E dá uma olhadinha aqui, ó. Só tem umas chacrinhas. Olha aqui, olha que legal. Olha que bonita aqui, ó. Olha a chacrinha. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aí, ó. Campo de futebol e tudo. Com graminha, não. Dá bom, hein? Olha aí, ó. Graminha, dá bom, hein? Nós estamos com o ar ligado um pouco mais forte, pessoal. Deixa eu até de ver que tá muito barulho. Porque tá quente hoje aqui na região, viu? Olha, tá calor. E aí o carro ferve muito, a câmera desliga logo. Ó, bicho, o vídeo tá sujo. Vou jogar uma aguinha aqui, peraí. Tô vendo uns bichinhos aí, né? Deixa eu jogar uma aguinha aí, ó. Pronto. Não sei se esparramou mais sujeira, mas estourou os bichinhos aí. É, vamos lá. Então, aqui, bairro... Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma voltinha nele aqui. Vou dar uma voltinha nele aqui. Quer ver? Ó, tem umas valetinhas aqui, ó. Essas valetinhas que eu falei, tava pior antes. Agora tá melhor. Aqui, ó, que legal. O João Floriano Silveira. É, lá de lá atrás, né? É. Aqui na frente, pessoal, se vocês quiserem já voltar logo a rodovia lá, a SP-157. É, claro, se você pegar, como eu falei, sentido Tatuí, né? Aí você já passou o pedágio, não vai pagar, não tem problema nenhum. Agora, se você for pra direita, pro sentido Itapetininha, o pedágio vem logo depois. Aí tem jeito. Olha quanta chacrinha aqui, pessoal. É uma chacrinha casinha, né? É. Já é urbano aqui, mas com cara rural, né? Vamos assim dizer. Olha que legal. Até a máquina agrícola aí circulando aí, né? Olha que legal. Tem essa aqui, ó. Entrou aqui à esquerda. Entrou aqui à esquerda, você já cai lá na rodovia. Mas eu vou rodar um pouquinho pra mostrar o bairro pra vocês, né? Pra vocês conhecerem. Vamos ver se tem uma paca aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem umas crateras aqui, hein? Olha. Fica esperto aí, hein? Olha aqui, ó. Tá filtrando água aí. Ó, tem várias ruínas aqui. Então, aqui é um bairro de Tatuí. Ó, a rua. Essa aqui, ó. Rua. Dermino Martins. Dermino Martins. A direita. Ela é bem local. Ela não tem saída. Pelo que eu vi. Deixa eu ver o mapa seu. Aí se indica mais coisa. Deixa eu ver. Um pouco aqui. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Aí tem umas ruinhas. Já vai pra zona rural, né? A gente vai dar uma voltinha aqui dentro só pra mostrar o bairro. Não, é zona rural que isso. Não, aqui já tá urbano. Olha aí, ó. Aqui já é urbano, tá? Não, pessoal. Aí, ó. É um urbano com cara de rural, né? É como se fosse uma cidadezinha bem pequena dentro de Tatuí, né? Deixa eu guardar um pouco aqui. Porque a gente tá devagar e a máquina aí tá lenta. Vamos dar uma parada aqui. Prontinho, pessoal. Agora vamos ver se o moço ali deu uma distância. Que ele tá muito devagar no nome da máquina agrícola. Aí a gente vai ficar muito atrás dele e ele tampa a visão pra frente. Então, eu falei. Ah, não. Deixa passar e a gente continua aí a gravação, né? Então, vamos lá. Vou mostrando um pouquinho aqui do bairro pra vocês. A enxovia. Aqui, ó. Que legal, né? Aqui acho que é a área... Ó, com delegação cristã no Brasil, ó. Tá bem pintada, né? Que bonita. A máquina agrícola tá lá pra esquerda, ó. A gente mostra por aqui, então. Vamos seguindo por esta rua. Dá uma olhada no nome da rua aí. Confirma pra mim se é isso. Continua a estrada da enxovia do meio. Não, aqui, ó. No GPS tá dando a rua João Floriano e Silveira ainda. Então, tá como a estrada de enxovia do meio ainda. Deixa eu ver. Aqui, ó. É mesmo? É. Que coisa. Bom, o Max dá suas carrateadas também, né? Então, a gente... A estrada para enxovia do meio ainda por cima. Olha a placa aqui. O João Floriano e Silveira. Ih, olha o GPS que o carro acertou. Olha aí. Olha essa casa aqui, pessoal. Olha que bonita, né? Que delícia. Olha que lugar bonito aqui, né? Também tem umas casas boas ali pra trás. Olha que lugar. Tem uma escolinha aqui. É isso. Acho que é, né? Parece aqui a nossa direita. Olha as casas aqui, pessoal. Olha. Olha que bonito lugar. Pois é. Vocês conheciam aqui esse bairro? Acho que quem é de Tatuí deve conhecer, obviamente. Mas vocês conheciam aqui? Olha que bonitinho aqui o lugar, né? E a MF, professora Maria Lina Machado. Ah, é uma MF mesmo. Ah, que legal. Tem uma outra estradinha aqui. Eu não sei onde vai dar. Vamos pegar um pouquinho. Vamos pegar um pouquinho aqui pra mostrar. Então, vocês viram lá embaixo, onde eu falei pra vocês. Se vocês entrarem ali à esquerda. Estrada Municipal José Gregório. Essa aqui, ó. Eu vou só pegar um pouquinho dela. A gente já volta. Dá um metal enxovia. Olha lá. Guarda Civil Municipal. 99153. Aqui, o que acontece? Ali, então, se você entrar à esquerda, você pega aquela rua, você continua. E ela vai te deixar já direto na SP. Então, você pode usar esse caminho ali como... Como a gente pode dizer? Como uma interligação entre as rodovias. Se você não quiser ir até o fim da Glatz. Porque ali no comecinho da Glatz, às vezes fica enroscado de caminhão, de trânsito ali. E demora mesmo, né? Então, bom. Vou fazer a volta aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tá mostrando um pouquinho do enxovia aqui. Olha que legal aqui. Olha que bacana, hein? Eu acho que aqui é sem saída, né? Não, é sem saída, né? Tô só mostrando a rua aqui pro pessoal. Aí nós viemos daqui da esquerda. Olha que tá a escola aqui, né? Deixa eu vir aqui pra cá. Vou mostrar aqui, ó. Nós vamos pra direita agora. Olha que legalzinho aqui, né? Muito verde. Tranquilidade, pessoal. Olha que bacana. Tranquilidade. Demais. A ônibus escolar aqui, ó. Com a outra rua. Vê o nome dessa rua que é essa aqui. Vamos já. O GPS não nos entregou o nome da rua, hein? Esse aqui vai sair. É, continua a estrada José Gregorio. Ô louco, se GPS não usa essa estrada. Do Maps, né? É que ele é longo, né? É o Maps. Olha que casinhas. As casas aqui, vocês estão vendo, pessoal? Olha a tranquilidade. É como eu falei, parece que é uma cidade à parte de Tatuí. Mas é um bairro de Tatuí, né? Olha que legal. Nossa, muito bacana mesmo, hein? Parada dos salgados aqui à esquerda. Tem que dute bom aí. Pelo visto, tem, hein? Tem. Deu água na boca, hein? Já deu água na boca aí, hein? Vamos pegar essa ruinha aqui. A gente volta pela outra. Aqui, pra vocês terem. Ó, tem um mercadinho. Vamos pegar essa ruinha aqui. Tá provado o bairro, hein? Foi legalzinho, né? Você viu? Só um asfalto aqui, tem umas crateras. Se a prefeitura fizer um tapa-buraco, vai ficar legal, né? Essa ruinha que você falou, uma chama rua do Urvalino Martins. Essa aqui, ela é do Urvalino Martins. Vi a placa ali agora. Esse é o bairro de choveia, pessoal. Olha lá, estamos numa passeada legal aqui. A garrafa que está batendo aí atrás, a garrafa de água ali que você deixou na porta do banco, ali atrás. Tem uma garrafa ali. A gente vai deixando garrafa de água, né, pessoal, por causa do calor e tal, né? Aqui a gente anda com bastante garrafa mesmo. Isso! A congregação que a gente estava aqui, né? Essa parte aqui da congregação. Tem até o orelhão ali, vocês viram ali o orelhão? É, pessoal, olha aí, hein? Uma rua aqui... Essa rua tem uma porteira lá no final da rua, então eu acho que ela é... X94, tá original esse aí, aquela lá tá original, hein? 94, 95... É, olha aí. Vocês viram, nós damos uma boa voltinha aqui no enxovia. Ali embaixo foi o caminho da onde a gente veio lá da Gladys, né? Agora eu vou entrar aqui à direita para mostrar para vocês... Se a gente tivesse entrado ali, em vez de passear aqui no bairro, para vocês verem... Opa, e aí, amigão? Para vocês terem ideia... As craterinhas aqui, ó, fica só atento, tá, pessoal? Acho que a churra estourou aí. Ah, não, corre água aqui, ó, da casa, é por isso que estourou. Ah! Ó, a gente veio dali, saímos da Gladys, chegamos até aqui, porque tem o trecho em terra. Aí, você... Se você quiser só cortar... O Gustavo Floriano é essa aqui. Se você quiser só cortar pelo bairro para trocar de rodovia, você entra aqui à esquerda... Segue reto. Que bela casa, hein? Estamos olhando essa aqui agora. Olha aí, pessoal. Vou parar para vocês verem. Olha, o cara fez até lago aí dentro. Dá só uma olhada. Ali, ó. É que acho que aqui não vai pegar. Vamos tentar ver dali, ó. Boi, vaca, lá, tudo. Olha isso, hein? Isso aqui é tipo um pesqueiro aí? Não sei se tem alguma informação. Acho que está com cara de pesqueiro, viu? Olha aqui. Aqui não aparece. Olha que bonito, pessoal. Nossa senhora, que legal, hein? Ali está escrito... É... Rancho do Cabra, temporariamente fechado. Ah, aqui. É, está vendo aqui, ó. Nós estamos certinho aí no mapa, né? É, então, sei lá. Não sei o que é. É um rancho que está temporariamente fechado. O Gustavo Floriano. Também que ele mora aí, usa como rancho para visita, mas não está visitando hoje. Parece um tanque, né? Tá com cara de pesqueiro. Bom, se vocês... Quem for aqui da região, ou se você for conhecedor do que é isso aí, deixa aí nos comentários para a gente... Agora você não passa a ir frente de açougue e enxovia, ó. Aqui, né? É, olha que legal. E tem o Tio Patinhas Adega aqui, ó. E tem uma craterona aqui, tá? O pessoal fica esperto aí. Você vai ficar olhando para a adega aí e não olha para a rua. Aí dança, hein? Aí dança. Então, ó. Aqui, barranchovia, né? Agora nós vamos mostrar para vocês ali como chegar a SP-127, que é Antônio Romanos, que é em Carioca. Carnes frescas todo dia aqui, ó. Da SUG, valores da SUG. Olha que legal, hein? Aqui nessa... Agora aqui, pessoal, nesse trechinho aqui, dessa estrada, vocês vão ver que bonito até chegar ali na SP-127. Vem com a gente aí, não pula não, que vocês vão gostar, viu? Olha só. O povo já está enchendo a cara aí, que eu vi. Estrada municipal José Gregório. É que também está calor, né? O pessoal aproveita, né? Vai na adega, compra as bebinhas e... Vai na adega e já manda ver aí. Já está queimando, tomando uns querosene, como disse o nosso amigo, né? Um amigo nosso que ele fala assim, toma uns querosene aí. Então, salve o pessoal aí, vai que depois de um dia vocês assistem o vídeo, né? É, não, certeza vão assistir. Vai chegar a ter eles o vídeo, pode ter certeza. Olha esse cenário aqui, pessoal. Olha o cenário. Vou até parar, não tem ninguém atrás. A gente consegue parar no meio da pista aqui, ó. Dá uma olhada no cenário. Olha aí. Oi! Ele olhou lá. Tudo bom? Olha lá. Que invasor aí, né? Olha aí. Então... Vamos continuar aí, hein? Olha que lugar bonito aqui, pessoal. Ele dá como aqui no... No GPS do carro, ele dá como estrada da enxovia. Está escrito aqui, mas não é, não. Agora é como se fosse do José Gregório. É, José Gregório. Está lá na placa. Então... Esse é o nome oficial. A SP-127, a António Romano, disse que era ela, ela vai na frente já. Vocês vão ver. Então, ali é facinho, né? Você sai ali da Gladys, já cai pra cá e cai na rodovia. Ou também, você pode fazer o caminho invertido. Vem pela SP-127, cruza aqui e cai na Gladys. Porque, como eu comentei, mais pra trás no vídeo, a Gladys Bernardes Mianto, ela está boa. Está bem arrumada, embora seja a pista única. Mas aí você vai a Itapetiringa ou Tatuí, né? Sem pagar os R$14,30 ali da António Romano Esquim Cariol. É que lá na António Romano Esquim Cariol é uma picada, né? Aí você tem que escolher. Mas eu já não vou mais por lá, não. É muito pedágio ali, muito caro, né? Nesse momento aqui, R$14,30. Já pensou em voltar todo dia? Já vai deixar uma grana aí, né? Então, indo pela Gladys, você economiza bem. E se você for, o seu destino for dentro de, olha que bonito aqui, né? Esses coqueiros. Sim, essas plantas sim. Aqui, olha aqui à esquerda. E se o seu destino for dentro de Itapetininga, a quilometragem reduz, porque a Gladys vai em diagonal e cai lá dentro da cidade, né? O portal enxovil econômico. Aqui? É. Ah, aqui à direita, né? E aqui à esquerda, será que é também? Ah, parece, viu? Parece, né? Parece. Ah, é sim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Esse posto aqui é o residencial mesmo. Olha aqui, vamos lá. Esidencial das Nogueiras. Portal das Nogueiras. Portal das Nogueiras. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui. Portal das Nogueiras. É bonito, viu? Aqui é bom pra ter condomínio, porque é bem afastado. Tem que ser bem arborizado. É, condomínio fechado, tem cancela e tudo aí. É, então. Não é loteamento, né? O portal lá atrás também. E olha aí, pessoal. Chegamos aí ao destino, que é a rodovia Antônio Romano Esquincariol. Cruzamos o enxovil aí, né? Olha lá. Olha que legal aí. Agora aqui você tem que ficar atento, tá? Pra pegar pro sentido São Paulo. Pro sentido Tatuí de... É, São Paulo você for pegar castelo, né? Vou dar... Deixa eu finalizar mostrando essa dica pra vocês, tá? Aqui, ó. Vocês já vão ter que ganhar aqui à esquerda. E fazer o retorno aqui. Passou esse retorno aqui, você vai pagar o pedaço de 14,30 lá pra frente, hein? Entendeu? Então não pode não, ó. Pega o retorninho aqui. Vamos concluir o retorno. A gente já conclui o vídeo aí. Instale sua tag de pedágio, ó. É, é. São Paulo, tá levantando ali. É, também tá seco com uma beleza. Aí você vem pra cá. Cuidado aqui ao retornar, porque o pessoal... Você cai na faixa da esquerda. É. O pessoal vem em velocidade como um caminhão aqui que tá vindo rápido. Vem na mão embala, né? Ó a velocidade que ele vem. Então você tem que ficar atento aí. Se vier à noite, então, mais atento ainda, tá? Pega a faixinha então da esquerda, bem pro cantinho e vai ficando. É, olha bem. Se tiver alguém vindo rápido, você espera passar. Depois você entra. E aí a gente retorna aqui, né? A gente vem aqui. Cai, ó. No 122 da Antônio Romandes Quincarial. Então, sendo assim, nós podemos encerrar este vídeo aí. De cruzando e conhecendo o bairro Enxovia. Na cidade de Tatuí com chave de ouro. Se estiver chegando agora no nosso canal, já deixa aí, né? Já se inscreve, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos e familiares pra eles conhecerem mais essa região do interior de São Paulo. E diretamente aqui da rodovia Antônio Romandes Quincarióis, P127. Na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. Nós estamos indo nessa. Um forte abraço a todos e... Fui!